E aí pessoal, boa noite, tá? Galera, esse vídeo aqui eu vou fazer rapidão, tá? Pra responder algumas perguntas que a galera deixou no último vídeo, a respeito da óxia ambiolona. Pra não deixar vocês no vácuo, a partir que entra mais perguntas, eu faço uma parte 2 e respondo o resto, tá bom? Aproveitar que eu tô com um pouquinho de tempo agora, eu não vou na faculdade hoje, eu não tô muito legal, não acordei bem, a minha semana não tá boa na verdade, eu tô meio, meio usicado, tô com, meio estressado. E eu só queria deixar claro uma coisa, tá? Tem um rapaz aqui que fez uma consultoria comigo, eu vou mostrar pra vocês aqui o e-mail dele. Não sei se dá pra ver se vocês virem aqui, a data que foi enviado o e-mail pra ele. Primeiro e-mail, o primeiro protocolo pra ele que eu fiz, tá? Vocês viram aí, né? 10 do 12. Ele fechou a plana de consultoria pra 3 meses comigo e depois ele quis fechar mais 3 meses. Tudo bem? Porém, ele pagou 6 meses praticamente adiantado e ele tava fazendo um protocolo e tal, e ele tinha alguns problemas que a gente tinha que regular e tal, tal, tal. E o cara sumiu. Ele sumiu com 3 ou 4 semanas de consultoria. Cara, eu vivo falando pra vocês de alunos que começam a consultoria e somem e param e depois vêm querendo cobrar resultado. Tá? Eu fico puto com isso. E o que aconteceu? Venceu agora, no final do mês, no mês 5 praticamente, na hora que venceu a consultoria dele. Na verdade, venceu hoje, dia 10, os 6 meses dele. Venceu antes por quê? Porque, na verdade, a gente fecha a consultoria antes. Eu demoro uns 3 dias pra enviar um protocolo. Mas eu demoro um pouco mais, peço desculpas e tal, mas... No caso dele, foi enviado depois de 3 dias que ele fechou a consultoria comigo. Então, na verdade, ele deve ter fechado no dia 7. Ele me apareceu aqui hoje querendo que eu auxiliasse ele no uso de GH. Eu falei pra ele que eu queria que ele me mandasse o e-mail dele pra eu ver quando que tinha vencido a consultoria dele. A consultoria dele venceu dia 10. Eu não quis ajudar. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai vir aí em rede social falar bosta do meu trabalho, que eu sou vagabundo, que eu sou um fracassado, que ele pagou e ele não tá recebendo pelo que ele pagou. Ele recebeu sim. Ele recebeu 6 meses de vácuo, que foi o que ele escolheu. Porque esse cara aqui, eu mandava mensagem pra ele direto, porque a gente, querendo ou não, a gente é responsável pela saúde da pessoa quando a gente tá manipulando hormônios nela. A gente tem que saber se o cara tá bem. O cara some, não dá satisfação. Eu fiquei pelo menos umas par de noites sem dormir achando que tinha acontecido alguma coisa com esse cara, porque o cara sumiu do nada. O cara me paga 6 meses de consultoria e joga fora. Falei, alguma coisa tem de errado. Aí eu quero que vocês reflitam aí pra vocês acharem se eu sou certo ou não. Podem falar. Quando você vai num médico, você paga a consulta e você não vai e não avisa, você recebe seu dia de volta? Se você vai numa festa open bar, sabendo que é open bar, você vai lá e não bebe. Você vai sair na porcaria e querer receber o teu dia de volta porque você não bebeu? É a mesma coisa. Eu podia ter ajudado o cara. Só que ele tava cagando e andando pra satisfação pra mim. Então eu tô cagando e andando pra satisfação pra ele. Tô cansei de passar a mão na cabeça de aluno preguiçoso. Eu não vou deixar outros alunos no vácuo, igual ele fez comigo, pra ficar tratando dele agora. Então eu só quero que vocês entendam o meu lado caso ele vier e falar bosta do meu trabalho, tá? Dito isso, esclarecido isso, eu mostrei quando foi a consultoria dele, que foi vencida, vocês viram. Venceu justamente hoje. Então vamos lá. Vamos responder as perguntas. Primeiro tem um Zé Mané aqui. Elia, Elifas Levi. Muito mimimi pra falar de posologia simples de office anglulona. KKKKKK. Parabéns pra você. Tá pra ver que você entende pra caramba. Primeiro eu não falei nada de posologia. Eu falei de estratégia de administração pra up regulation em AR pra fins de melhorar fator de transcrição. Não é RNA mensageiro. Você entendeu o que eu tô falando? Então vai estudar, tá? Porque você precisa aprender muita coisa ainda. BSN92 disse aqui que é a famosa posa do Ritviler. Em homenagem a isso que você falou, eu tô aqui agora. Pra vocês verem aqui em vídeo. Qualquer um fica grande se quiser. Aí o Rodolfo dos Santos tá perguntando aqui, cadê o artigo? Tá? Então, irmão. O que que acontece? Esse curso não foi disponibilizado os artigos pra gente. Ele colocou os artigos no retoprojetor lá. A gente viu o artigo. A maioria tava tudo em inglês, tá? Ele explicou o artigo pra gente. Explicou do que se tratava. Só que não foi disponibilizado os artigos pra gente. Tá bom? A gente tirou algumas fotos de alguns slides que eles passaram. Eu tive um problema com meu celular. Deu um problema. A câmera não tava. Saiu muito embaçado as fotos dos slides. Um rapaz foi de mandar pra mim. Se tiver bem, eu vou postar no meu Facebook pra vocês verem esse artigo lá. E aí vocês podem procurar e estudar por conta própria. E eu também tô tentando ver qual anúncia de disponibilidade pra mim. Porque isso aí é uma coisa que eles guardam meio em off pros cursos deles. Eu posso falar, mas eu não posso simplesmente empregar tudo de mão beijada. Até porque se você se emprega, é o teu trabalho, né? Então, lógico. Se eu tô falando, eu tenho que provar. Mas, se ele me disponibilizar o artigo, eu prometo que eu faço um vídeo ou um post no meu Facebook. E coloco lá pra vocês verem, tá bom? Nossa, que nome que é esse, irmão? Afinal, do uso de testosterona, o corpo fica com o eixo bagunçado. E sem fazer cruze, é possível segurar massa magra? Como é com o GH? Os ganhos são mais sólidos? Então, vamos por partes, tá? No final do uso de testosterona, no final de um breche, você quer dizer. Mesmo que você não faça o cruze, o eixo fica bagunçado. É possível segurar? Sim, desde que você faça uma TPC bem feita. E você não extrapole muito o seu potencial genético. Vamos supor, se você tem um potencial genético pra ter 75 quilos com uns 10% de BF. Você passou, você tá com 90. Muito provavelmente você vai regredir, vamos assim, os esteroides. Você vai manter um pouco, mas no final das contas, você sempre vai voltar pro seu limite natural. É o que você tem pra ser natural, é o que você vai ser se você tirar os esteroides, tá? Quanto ao GH, o GH ele potencializa esse limite natural sim, mesmo que você não seja mais natural. Mesmo que você tire os esteroides, você passa a ter um potencial de segurar menos os ganhos, porque ele causa hiperplasia, ele aumenta o seu número de fibras. Isso aí tá melhorando o seu potencial genético. Então, ele pode dar ganhos mais sólidos nesse sentido. Mas o GH sozinho, ele não constrói massa magra. Ele constrói células. Você tem que transformar essas células, de acordo com o protocolo de treino, dieta e outras drogas, em células musculares. Beleza? Thiago Murta Grilo. Grilo. Parabéns, Mike, pelos seus vídeos. Realmente, o Adam Abbas é foda. Cara, pra mim, não diz que mais manja, velho. Aprendi em dois anos com o cara, dois dias com o cara. Eu não aprendi, acho que em cinco anos. Tenho saudades dos vídeos dele. Tu poderia fazer, pelo menos, uma vez, no formato do Adam, aquele bate-bola, selecionando perguntas interessantes, respondendo e dividindo o conhecimento com a galera. Abraço, men. Irmãozinho, abraço. É justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar as perguntas aqui dos vídeos que eu colocar e vou tacar como se fosse um bate-bola, assim, respondendo pra vocês. Beleza? É justamente esse vídeo aqui, é pra mostrar isso. Caio Teixeira Lima. Mike, primeiramente, eu queria agradecer seu trabalho e queria saber se o provirão pode manter a fertilidade durante o ciclo e se ele pode evitar a atrofia testicular e se evita a dinicomastia durante o ciclo. Como fazer o desmano do anastrozol pós-ciclo? Vou começar pelo anastrozol. O desmano do anastrozol, se você tá tomando um miligrama de assíndio ou não, passa a tomar um miligrama de assíndio ou não. Um dia sim, três não. Um dia sim, quatro não. Até ficar com um por semana. Aí você tira. É assim que você faz o desmano. É muito simples, tá? Lógico. Controle com exames. Veja se o estroideol tá controlado, se não tá tendo rebote, subindo. Você vai saber com o exame se você tá legal, tá bom? Ah, obrigado pelo agradecimento aí do meu trabalho. Agradeço que você tenha acompanhado. E sobre o provirão, cara, manter a fertilidade, tem estudos que dizem que ajuda. Só que eu penso da seguinte maneira. Durante o ciclo, seu LH e FSH estão inibidos. O FSH vai manter a sua fertilidade e o LH vai manter a sua testosterona. Então, é a mesma coisa que os HCG durante o ciclo. O provirão vai ser legal pra baixar esse HBG e manter a sua libido. Muito boa. Manter a fertilidade e evitar a atrofia testicular, eu não acredito que aconteça. Tá? Eu nunca vi relato de caso em relação a isso. E evitar a ginegomaxia muito menos, tá? Ele não tem nada a ver com se ligar a receptor de estrogênio e nem anibis em maromatase. Pra isso você precisa de um anastrozol ou um tamoxifeno. Beleza? Bruno Correia. Os A.S. mais antrogênicos são os melhores administrados cedo por causa do pico de cortisol da G.A.R. Ele não entende. Ah, da A.R. Eu acho que eu quis dizer da adrenal de acordar. Não tem nada a ver, irmão. Nada a ver. O esteróide anabolizante não tem hora pra administrar. Você administra no horário que você quer desde que você respeite a meia-vida. Qualquer horário é válido, tá? Esse lance de interagir com cortisol, essas coisas. Isso aí você tem que se preocupar com hormônios e peptídeos. Insulina, GH, os GHRPs, GHRH. Contra esteróides, fica frio que não tem nada a ver. O John David perguntou como faz pra fazer a consultoria comigo. Eu respondi ele lá, tá? Me passei o meu e-mail pra você. O importador Unbox fez um comentário aqui me elogiando. Eu agradeço bastante, irmão. Tá? E o Psycomen também pediu pra poder disponibilizar o artigo da Ocicentronona. Eu respondi aí. Assim que eu tiver alguma coisa a respeito. Se eu tiver, né? Se eles me liberarem, pode ficar cegado que eu vou passar pra vocês. Mas pode confiar, Quart, que o negócio é quente mesmo. Murilo Augusto. O texto pode ser aplicado a subcutâneo, fracionado todo dia. Ou é melhor ir pra muscular uma vez na semana. Algumas pessoas responderam aqui, tá? Eu não vou responder. Eu vou dar a minha opinião. Você pode aplicar a subcutâneo? Pode. Mas a chance de dar uma merda, pra quem não sabe fazer isso. E não sabe usar texto certo. É muito grande. Então, pra que a gente usa a testosterona aplicada várias vezes na semana? Pra manter esse HBG baixo. Tá? A função é essa. Evitar picos, flutuações no plasma sanguíneo. Tá bom? Cara, não precisa ser todo dia. Você pode administrar três vezes na semana. Tá de bom tamanho. E faça a intramuscular. É muito mais seguro. Muito melhor. Tá? Pra dar um nódulo na pele. Porque o osteróide laborizante, o próprio nome diz. Por exemplo, você pega o Winstrow Depote. Você pega Deposteron Depote. Se você pegar a original. O que significa Depote? Ele foi feito pra ser aplicado como depósito intramuscular. Então, você vai lá, pega lá a injeção. Ela fica depositada no seu músculo. Tá? O oster, aclopado a ela, dependendo da velocidade de liberação, vai ir liberando desse depósito aos poucos pra corrente sanguínea. Então, ela foi feita pra isso. Agora, se você pegar e colocar aqui na pele, ela não foi feita pra isso. Então, a chance de dar uma merda é muito grande. Há pessoas que fazem e funcionam. Eu não faria. Tá bom? Aí, o Adélis Lourenço fez um comentário que eu até respondi lá. Adélis Lourenço. Jovem, desculpa, mas nem sei quem é o Lourenço. Cara, isso aqui é o que eu respondi. Eu te fiz uma pergunta básica no inbox, no Facebook. Você visualizou nada da sua opinião. Isso já há um mês. Não, eu não sei porque você tá me cobrando isso, tá? Porque eu também, como se eu tivesse a obrigação de responder todo mundo. Desculpa a sinceridade, mas se eu for responder todo mundo que me pergunta, eu não faço mais nada da vida. Tá bom? E, às vezes, chegam milhões de perguntas ali e eu não tô com tempo pra visualizar. E depois eu esqueço. Tá bom? E nem sempre é eu que tô ali entrando no meu Facebook. Ah, bai, que visualizou. Minha mulher foi só no meu Facebook. Toda hora. Entendeu? Então, às vezes, ela pega, ela entra, ela vê alguma coisa, parece que visualizou, mas eu mesmo não tô fazendo nem ideia. Manda a pergunta aqui, tá? Já que vai ser assim, você envia a pergunta aqui, porque eu não vou ficar procurando a sua pergunta lá, cara. Deve ter um milhão de mensagens acima da sua. E eu, infelizmente, desculpa, mas eu não tô com tempo pra isso. Minha vida é corrida demais, eu já falei em alguns vídeos. Então, você manda a pergunta aqui que eu respondo aqui pra você no próximo vídeo. Pode ficar sossegado. O Everton Freitas, esse aqui já acompanha o canal há bastante tempo. Gente boa aqui, tem um shape do caralho, maluco. Podia competir, viu, Everton? Não sei se você compete. Aí, bai, o que você acha do uso de anabol em doses mínimas com o mesmo propósito de dar aquele up no protocolo? Tu acha válido? Então, se você tá falando no upregulation de receptores, não. O dianabol não serve pra isso. Por que que não serve pra isso? Porque cada droga tem uma característica específica, tá bom? Então, a característica da oxiambrolona proporcia ela a fazer uma interação com a replicação celular de receptor. O dianabol não tem essa característica. Os receptores androgênicos, eles agem por feedback positivo. Quanto mais você usa, mais eles aumentam. Mas isso leva um tempo. Você faz um protocolo, esses receptores vão aumentar depois que a sua massa muscular aumentou, tá? Então, depois do protocolo, você vai ter um upregulation nos receptores. A oxiambrolona faz isso durante o protocolo. É mais ou menos, resumidamente, de maneira bem chucra, é isso que acontece. O estudo foi feito com oxiambrolona, tá? O que até hoje eu sabia que fazia isso era GH. Na verdade, eu ia o GF1, né? Então, se diz que é feito com oxiambrolona, vamos usar oxiambrolona, tá? O que você pode usar? No dianabol, em dosagens mínimas, que eu já não acho uma vantagem, é para fazer um, sei lá, uma quebra de homeostase mais para o final do ciclo, tá bom? Mas, eu acho que não seria vantagem. Eu acho que melhor você gastar o dinheiro com oxiambrolona. A não ser que você já tenha o dianabol aí, já encaixe ele no ciclo já também. Bem, pessoal, então é isso aí. Até agora as perguntas foram essas, tá? Deixem mais perguntas nesse vídeo aqui. Até eu postar outro vídeo informativo, tudo que tiver de pergunta aqui, eu vou fazendo mais vídeos e respondendo, tá bom? Quanto ao brother lá, o Adelis Lourenço, deixa sua pergunta aí, que eu vou responder também. Pode deixar nesse vídeo aqui também, agora, tá? Vocês podem deixar as perguntas agora nesse vídeo e num outro vídeo também, se tiver mais, eu vou responder, tá bom? Eu vou me manter nesses dois. Depois que eu fizer o próximo vídeo, eu vou me manter nos próximos dois. Isso aí, beleza? Até mais. Tchau.